Olá, galera fanfarreira, regentes, dirigentes de bandas e fanfarras do Estado da Bahia. Aqui quem fala é Leonardo Vinicius da Cobraque. Eu estou convidando vocês a preencher esse formulário que está sendo divulgado através do canal Banda Show, e um link, entendeu, para que a gente possa estar ampliando a nossa discussão com a Secretaria de Cultura do Estado referente a um eixo próprio para o segmento de bandas e fanfarras dentro dos editais setoriais da Secult. Entendeu? A gente já vem tendo essa discussão com a Secretaria, e a Secretaria pediu que nós fizéssemos esse levantamento para darmos entrada, protocolando oficialmente, e estar cobrando e buscando. Então, todos vocês de bandas e fanfarras, de escolas de Estado, ou de município, ou banda particular, ou entidade filantrópica, associação, que seja banda e fanfarras no Estado da Bahia, independente do território, independente de qual associação vocês estão ligados, vocês estão convidados a preencher esse formulário, que não é mais um formulário. Nós estamos já tendo esse diálogo com a Secretaria de Cultura do Estado, e eu estou liderando esse movimento intitulado de coletivo de bandas marciais e fanfarras da Bahia. Não é mais uma associação. É um movimento onde nós estamos visando buscar melhorias para o nosso segmento. Então, conto com o apoio de vocês, entendeu? E para qualquer dúvida, nós estamos aí para esclarecer as dúvidas de vocês. Mas vamos preencher esse formulário para a gente estar alimentando o banco de dados que vamos fornecer ao Estado com a totalidade de bandas que temos no Estado e a quantidade de pessoas e jovens que a gente consegue alcançar. Beleza? Contamos com o apoio de vocês. Um abração aí e vamos à luta. Olá, meus amigos, tudo bom? Aqui é Gilmaro Zabamuca, de Camaçari. Vem aqui hoje falar com vocês a respeito desse formulário aqui, do coletivo de bandas e fanfarras da Bahia, que tem o intuito de estar colhendo informações a respeito do quantitativo de bandas e fanfarras, de modo geral, dentro do nosso Estado, para que se possa ser enviado a Secult, e que, posteriormente, a gente possa ter a oportunidade de estar solicitando, ou até mesmo de ir participando de editais específicos do nosso movimento, dentro da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Então, você aí, dirigente, regente, ou representante da instituição, vai estar recebendo o link e vai cair nessa página aqui. Então, quando você receber o link, você vai estar de cara que você vai ver logo a descrição, resumindo o porquê dessa solicitação de informações. Então, você dá uma lida aí e passa para a próxima página. O meu intuito aqui, gente, ele é nada mais, nada menos do que estar explicando a vocês de como se fazer esse preenchimento. Não é nada difícil, não é nada complicado. Vocês resolvem ele aí e respondem em menos de cinco minutos. Mas, toda informação, né, toda coisa que venha para ajudar nunca é demais. E isso facilita ainda mais o preenchimento desse formulário, que ele é bem auto-explicativo, não tem dificuldade alguma. As informações solicitadas são bem simples também. Então, nós vamos lá para o primeiro item. Nome. Esse nome aqui não é o nosso nome, nome do representante. É o nome da instituição. Você vai informar o nome da razão social da instituição. A sigla, você informa a sigla da instituição. O ano de fundação, bem lógico, né, você informa aqui a data em que a instituição foi formada, foi criada. O endereço, onde a instituição está situada, a cidade, bem simples. O telefone para contato. Você informa aí, é o telefone da instituição. Ah, não tem o Gilmaro, então coloca o telefone do representante. Não tem problema algum. O e-mail segue a mesma lógica. De preferência, aqui se usa sempre o telefone da instituição. Mas, caso não tenha, pode usar o telefone, o e-mail, ou o telefone, né. Como estamos falando aqui do e-mail, coloco o e-mail do representante ou da instituição. Recomendo que seja da instituição. O nome do representante, aí sim você informa. O nome do responsável, do presidente, enfim. A quantidade de alunos. Aqui, a gente sabe que cada ano a gente tem uma quantidade, né, diferente. Então, a gente pode colocar aqui uma média. 80 alunos, 100 alunos, 90 alunos, enfim. Você vai colocar aqui a quantidade de alunos que a instituição trabalha. Tem CNPJ? Informa o número. Se você tem um registro na receita, você informa aí. Ah, Gilmaro, eu não tenho. Simples. Você vai aí colocar... É, aqui. Você vai colocar assim, ó. Não. Acabou. Bem simples, né. Entidade mantenedora. Aqui você vai estar informando o que é que mantém a instituição. É parceria com a prefeitura? Aí bota aí prefeitura. É parceria com a escola municipal, estadual? Informa aí. É o que mantém a instituição? É a empresa privada? Então, coloca aí empresa privada. Ah, Gilmaro, nós aqui não temos apoio de nada. O que mantém a instituição somos nós mesmos. Então, você coloca aí recursos próprios. Atividade desenvolvida. Aqui você vai estar informando a atividade que a banda e a fanfarra desenvolvem. Geralmente, né, aulas de música, teoria musical, aula de dança, prática musical, enfim. Se porventura a gente sabe que tem instituições que trabalham além disso, então é só informar aí. Além do trabalho das atividades tradicionais de bandas fanfarras, você informa outra atividade que você trabalha aí além disso. Não tem dificuldade alguma. E aqui você vai estar falando um pouquinho da história da banda. Bem resumido, não precisa ser nada muito extenso. Títulos conquistados, premiações, participações em eventos importantes, como se fundou a instituição, enfim. Você cria algo aí, vou aqui sugerir 15 linhas. Acho que está de bom tamanho. Para que quando a pessoa for ler, saber quem é aquela instituição, a história daquela instituição. Então, feito isso, só clicou em enviar. Só que ela não vai enviar, sabe por quê? Porque você precisa preencher todos os índices, está vendo? Obrigatório. Como eu estou aqui apenas explicando para vocês, eu não preenchi. Mas vocês aí vão preencher tudo, vai enviar e vão ficar no aguardo para que os próximos passos sejam resolvidos. E que nós, o nosso movimento, temos a oportunidade de ser incluído nesses setores, né? E que possamos ter o nosso lugar ao só. Depois de anos e anos, a gente vem nessa luta aí. E só nós mesmos sabemos o quanto é importante o nosso trabalho, o nosso movimento para a sociedade. Então, é apenas isso. Se tiver alguma dúvida, eu posso estar respondendo no direct, no inbox, no privado, enfim. Eu estou aqui para ajudar vocês. Vou estar fazendo a minha parte aqui, fazendo o preenchimento do formulário da nossa instituição. Façam de vocês também, porque isso é muito importante para todos nós. Finalizo aqui. Um forte abraço a todos vocês e até breve.